E volta com receita na mesa com a professora Cíntia Chagas. Cíntia, dá pra ver, por tudo que a gente já viu nos teus vídeos, que o lado artístico seu, assim, digamos, vamos resumir, você quase virou uma cantora, quase virou uma atriz. Por acaso, por causa desse pirósca, desse Fabrício, você acabou estudando muitas letras, muita coisa de português e acabou transformando isso num processo. Que eu, particularmente, acho não, ele já é um produto. Sim. Você não é, obviamente, que ele é um produto, entre aspas, cultural. Entre aspas, não, super cultural. Digo entre aspas porque ele é tratado de uma maneira artística e não ortodoxa, apesar de o que você ensina é extremamente ortodoxo. Assim, nunca passou pela sua cabeça usar esse lado artístico para outras coisas? Bem, hoje eu tenho um empresário e com ele eu estou criando um quadro educativo para a TV brasileira. Um quadro educativo que misture humor, misture língua portuguesa, entretenimento, divertimento e que seja de interesse da maioria das pessoas. É isso. Essa parte artística, eu acho que ela... Eu gosto de palco. Eu acho que eu nasci assim, sabe? É vocação. É, porque não é uma coisa tão normal. É um chamado. Se vestir de Beyoncé, uma professora de português se vestir de Beyoncé é porque ela tem um lado que é muito forte. Muito. Fala mais alto do que eu. Exato. Se eu te... Eu acho que eu fui demitida também de tantos lugares porque eu não conseguia ser aquela professora formatada que eles queriam. Eu precisava fazer. Eu sim... Eu mudaria de profissão se me obrigasse. Se eu não conseguisse abrir o meu curso, eu mudaria de profissão. Eu tenho muito prazer dando aula, que também é um palco, querendo ou não, mas também tenho muito prazer em dar esse tipo de aulão, em dar palestras, que eu dou palestras para o mundo corporativo, né? De reciclagem da língua portuguesa. Eu gosto... Eu estava comentando isso com a Leda Nagli. Eu gosto de palco. Aí ela perguntou. E de aplauso? Mais ainda. Então... Você sabe que eu dou algumas palestras também, eu estou na televisão, mas para mim é infinitamente pior da palestra do que a televisão. É. Tem gente que sobe num palco, dá uma palestra numa boa. Você mostra uma câmera para ela, a pessoa se atrapalha toda e não sabe o que está acontecendo. É porque eu acho que seria mais ou menos a diferença entre o teatro e a televisão. Sim. Porque na palestra você tem processos ali que, pô, quando eu falar isso, eles vão ter que dar uma risadinha. Aham. E às vezes eles não dão, porque é um outro público, porque sei lá, ou às vezes eles começam a rir muito antes. E aí você se empolga por um lado, ou se você se desempolgar... Porque às vezes depois de 15 minutos, que não aconteceu determinadas coisas que você achou que deveria acontecer, se você não tem essa cancha de... Você vai falar, puta, meu, eu estou sendo um fiasco. E aí você vai baixar a tua energia e aí você vai ser um fiasco mesmo. Mas você acredita que isso me motiva? Não, eu acredito. Até porque quando acontece comigo, eu também tenho que ficar achando que está todo mundo amando e graças a Deus sempre deu tudo super certo. Mas é uma coisa que eu me sinto muito mais tenso do que fazer televisão. Eu gosto dos dois. As oportunidades que eu tive de estar em programas de TV, de dar entrevista, foram oportunidades maravilhosas. Eu não fiquei nervosa. Eu gosto muito dos dois. Eu não gosto é de escritório. Eu não posso ficar fechada. É, eu também não. Eu não gosto de nada que tenha a ver, por exemplo, com contabilidade. Eu tenho uma pessoa que mexe com tudo para mim. Que tem minha senha de banco, a chave da minha casa e faz tudo para mim. Essa parte aí do... Eu nunca seria uma funcionária pública. É, mas cuidado com isso aí. Por quê? Porque sim. Tem um monte de histórias que... Ah, tá. Achei que era de ser funcionária pública. Não, eu acabei de lembrar daquele Leonard Cohen, que acabou de morrer, um cantor bárbaro, que era um compositor canadense. Que foi um Bob Dylan, na época do Bob Dylan, que ficou milionário, foi morar nas montanhas, sumiu da vida. Deixou tudo na mão de um contador, com chave, banco. Depois de 20 anos descobriu que estava falido. Nossa senhora. Voltou a cantar de novo, fez shows maravilhosos, tinha muito talento, voltou a ganhar dinheiro um pouco de novo. Mas ele foi absolutamente roubado, por quê? Porque ele não conseguia, eu não quero saber disso, sabe? Mas eu não consigo, eu vou correr o risco. Eu não consigo. Eu fico mal-humorada só de pensar em ter que mexer com o nome. Eu sou que nem você também, por isso que eu fui falando cuidado, porque eu sou igualzinho. Você gosta de banana? Adoro. Gosto de chocolate? Amo. Sorvete de banana com chocolate? Perfeito. Então vamos aprender a fazer um. Começar pelo sorvete, que é super simples, são apenas 4 ingredientes. Imagina só. Vou começar com o leite moça, o tradicional, ela precisa ir inteirinha para dentro do liquidificador, que vai fazer todo o trabalho nessa receita. Olha só. Ela, uma lata, para dentro. Agora eu vou usar exatamente a mesma medida dessa lata de leite ninho integral. Aqui, a mesma medida. Assim, somente para a sua vida ficar bem prática. Olha só. Uma medida de leite, que é o creme necessário para se ter um sorvete. Precisamos também do sabor, como eu prometi, vai ser de banana. Então precisamos de duas bananas nanicas. Olha só que lindas, bem maduras. Esse sabor vai ser o que mais você sente nessa receita. Falta o último ingrediente, que vai contrastar um pouquinho com a doçura do leite condensado, que vai ser um pouquinho de limão, em torno de duas colheres de sopa. Isso é que dá um contraste, não deixa ele ficar doce, até o ponto de ser enjoativos. Fica muito bem balanceado. Entra o suco de limão. E agora é simplesmente bater. E só isso. Com esses quatro ingredientes, você consegue aquele sorvete cremoso, com sabor de banana, delicioso, que ninguém vai acreditar que você fez em sua casa. Muito menos tão rapidamente. Colocar numa forma, que vai à geladeira, e ele precisa ficar em torno de três horas lá dentro. Agora, vamos fazer a farofa, que também é super simples. Você precisa de uma vasilha, e vamos misturar também mais quatro ingredientes. Primeiro, o leite ninho. Você precisa de três colheres de sopa de leite ninho. Olha só que faz. Esse aqui, que é em pó. Uma, duas, três. E olha, fica aquelas farofinhas doces, super saborosas, que às vezes você compra por um preço super alto no supermercado, e é super facinho fazer em casa. A seguir, três colheres de sopa de farinha láctea da Nestlé. Sempre à mesma medida. Olha só. Isso vai dar um crocantezinho excelente a essa farofa. Olha que delícia. A mesma medida de açúcar branco, ou se você preferir, pode acrescentar um pouco de açúcar integral, para dar um crocantezinho a mais. Mas aqui eu vou usar três colheres de sopa de açúcar branco. Vai dar adocicada a nossa farofa. E por último, as castanhas de caju. Aqui elas foram torradas e moídas. Olha só. Mas ainda tem uma consistência boa, para quando você for morder, ter aquele crocantezinho, porque senão isso estaria faltando na receita. E sempre que você cozinha, sempre tente pensar nos diferentes de sabores e de somente misturar. E aqui a minha farofa já está pronta. Você está vendo? Olha só. Dois toques. E olha que delícia. Isso você pode acrescentar em qualquer tipo de sorvete. Você pode colocar outras frutas. Isso tem uma variedade enorme de coisas que você pode fazer com essa farofa. Super boa. Falta apenas o último e terceiro passo, que é super simples, que vai ser a nossa calda quente de chocolate. Vou ligar aqui o meu fogão. E ele precisa estar em fogo baixo. Dentro dessa panelinha, eu vou derreter. Então, aqui eu tenho uma barra. Como você pode ver, ela já está picada em pedacinhos bem pequenos, que vai facilitar muito na hora de derreter. Vou colocar ele diretamente para dentro da panela. Não precisa ser em banho-maria. Não precisa ser nada, mas somente mantenha o seu fogo bem baixo. Também, para dar a consistência certa para esse molho quente de chocolate, eu preciso de manteiga. Aqui ele está em temperatura ambiente. Você pode ver que ela está bem macia. E como estamos fazendo um doce, muito importante que a sua manteiga seja sem sal. E olha só, ele já começa facinho a derreter. E só falta o último ingrediente para deixar a nossa calda um pouquinho mais rala. E vou acrescentar simplesmente água. Em torno de umas quatro colheres de sopa. Agora, você pode decidir se você gostar da sua calda de chocolate um pouquinho mais rala. Você pode acrescentar mais. Se não, umas quatro colheres de sopa, ela sai bem grossinha. Duas, três e quatro. E vou mexendo até o chocolate se dissolver, se misturar com a manteiga e com a água e virar aquela calda bem espessa. Só misturando aqui com uma colher de plástico, assim eu não preciso me preocupar com a minha panela. E como você pode ver, ela já está quase no ponto. E eu vou te mostrar como montar isso. É muito facinho e fica uma delícia. Um minuto depois, a minha calda de chocolate já está pronta. Olha só como ela está brilhosa. Quer dizer que seu chocolate está com bastante qualidade. Vou tirá-la da panela para ela não ficar com calor residual. Colocar num potezinho bonitinho aqui. E vou montar para vocês o nosso sorvete. Dois toques, olha só. Três horas depois. Olha o que aconteceu com o sorvete que foi no freezer. Ele realmente endureceu. Você vai pegar uma bola bem grande desse sorvete. Olha só. E vou te mostrar como montar. Aqui eu escolhi duas tacinhas. Uma para mim e uma para o Fabrício. Começar com um toquezinho do nosso creme de chocolate no fundo. Olha só que delícia. No meu e no do Fabrício. Uma generosa bola de sorvete. E com força pegar outra. Mais chocolate. Chocolate é sempre uma coisa boa, mas deixa mostrar também o sorvete que é a estrela da nossa sobremesa hoje. Por cima, a farofa que vai dar aquele crocantezinho todo especial. E mais uma bolinha de sorvete para cada um. Olha só como ele é cremoso, gente. Isso é muito gostoso. É quase impossível acreditar que você fez mesmo na sua casa. Mais uma bolinha. E com força. E a segunda. Olha só. Mais chocolate. Por cima, um toquezinho. E mais um toque de farofa. Até vou usar a mão para espalhar bem. Também para finalizar e para dar aquele tchano resultado. Vamos colocar uma cereja. Essa aqui tem o cabinho que fica uma finalização super bonitinha. E um coração de hortelã. Olha só. Sobremesa pronta. Como você pode ver, foi super fácil de fazer. E quando você fizer na sua casa, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, está na hora de anotar a receita que eu vou comer com Fabrício. Para a farofa, você precisa de 3 colheres de sopa de leite em pó ninho. 3 colheres de sopa de Nesle Farinha Láctea Original. 3 colheres de sopa de açúcar. E meia xícara chá de castanha de caju torradas e moídas. Para o sorvete, você precisa de uma lata de leite moça tradicional. A mesma medida da lata de leite. 2 bananas nanicas. 2 colheres de sopa de suco de limão. E para a calda de chocolate, você precisa de um tablete Nestlé Classic meio amargo. E 2 colheres de sopa de manteiga. Banana e chocolate é uma mistura inacreditável, né? É. Eu posso perguntar por que você respira assim? Hã? Por que você respira assim a cada volta? Isso, e aí me dá uma vontade de comer e eu não posso, eu desespero isso, viu? Entendi. Cíntia, o programa está acabando, adorei falar com você. Eu também amei. Foi muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, você é uma pessoa fantástica. Vai dar muito certo nessa área artística. Amém, amém. Ah, e por falar em área artística, um presentinho para você. Aqui, como é que chama isso? É a caneca dos porquês. Olha aqui que bacana, ó. Tem todos os usos dos porquês com frases. Com explicação, exemplo. E por que você usa um e outro? Aham. Aí a pergunta é, para que ter tanta utilidade? Por que que não é só um porquê e a pessoa entende o porquê e acabou? Por que que tem separado um e não separado o outro? Quando você está lendo a frase, por que faz sentido se ele está escrito errado ou não? Para eu ganhar dinheiro. Ah, só se for para isso. Isso aqui, inclusive, você vende essas canequinhas. Sim, vendo. Bom, as tuas mídias sociais estão aqui. Parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigado. O prazer foi meu. Por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Hashtag Receita na Mesa. Fale mal, fale bem, fale da gente. Ajude a gente a fazer um programa cada vez mais bacana para você. Amanhã tem mais. Eu vou estar aqui, se Deus quiser. Um beijo grande para você. Um beijo grande para você. Tchau. 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 Tchau.